Música Interamizade são os nossos jogos. Nós sediamos uma Olimpíada entre vários colégios particulares de São Paulo. Esse ano são 30 colégios que estão vindo para jogar vôleibol, basquete, handbol e futsal, masculino e feminino. Desde o sexto ano até o terceiro do ensino médio. Então na verdade é uma grande integração, uma grande festa. Música A emoção é poder olhar para o rostinho de cada um deles e ver uma felicidade imensa, porque os jogos para essa molecada representam muita coisa. Sem dúvida é o ápice, né? A garotada aí é a hora de dar o friozinho aí na barriga, né? De se emocionar, de correr, de pôr em prática tudo que treinou durante o ano todo. Então as escolas vêm, participam aqui. Como nós também vamos nas outras escolas, acaba sendo um intercâmbio bastante legal entre as escolas. Música Carinho para elas e para todos os meninos. Acho que é um momento especial que o colégio está vivendo. Vai ser, tenho certeza que vai dar tudo certo. Eles vão aproveitar bastante. E toda cerimônia tem que ter uma dança, né? Para fechar com chaves de ouro e para a gente começar esses jogos com o pé direito. E as alunas que vão dançar são alunas do sexto ao oitavo ano. Elas estão com um pouquinho nervosas, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Nós temos muitos alunos a serem homenageados. E para facilitar um pouco a escolha desses alunos, nós resolvemos colocar alunos do terceiro ano que estão fechando a conta aqui no colégio. E daí a escolha é para aqueles alunos que desde pequenos vêm representando e vestindo a camisa com muita honra, com muito mérito. Então eu vou levar a tocha, né? Estou um pouco nervosa. Mas vai ser muito legal porque várias pessoas vão, principalmente as pessoas do terceiro que estão também se despedindo de outras modalidades, vão estar fazendo oração do atleta, vai ser bem rica. Nós buscamos o título, mas o principal é que elas busquem a vitória pessoal, ultrapassar os seus próprios limites, vencer os obstáculos pessoais. Porque nós usamos o esporte aqui como um formador. Nunca, jamais, para formar atletas. Até saem alguns atletas, mas o objetivo do esporte aqui é fazer com que eles consigam ser mais e mais e mais para si mesmos e para um grupo todo. E isso eu tenho certeza absoluta que a gente consegue. Nisso nós somos medalha de ouro, porque nós conseguimos fazer isso. Eu fico até emocionada. A gente queria muito homenagear ele hoje. Eu acho que todos já sabem quem é, mas é o... Tio Guedes! Que homenagem. Essas crianças, elas constantemente, elas nos surpreendem, né? Os pais foram meus alunos. Isso aí é uma honra muito grande para qualquer pessoa. E eu me sinto muito emocionado, muito grato por estar aqui há anos, por ter sido acolhido nessa casa e espero que ainda fique um pouco mais. Dentro da formação integral é aquilo que a gente fala hoje para eles. Não importa o ganhar ou perder, mas esses momentos que eles viveram, essa trajetória de 10 anos saindo para jogar, recebendo outras escolas de interamizade, a união, você lidar com limites, com diferenças. Tudo isso faz com que o aluno cresça mais ainda. Faz parte muito da formação integral do aluno. Convido até os alunos que ainda não participam das turmas de treinamento do São Luís a vir participar para o próximo ano estar envolvido nesse evento maravilhoso. Convido até os alunos. Convido até os alunos. Convido até os alunos.